Como o nosso universo chegará ao fim? Será que ele irá se despedaçar num flecha? Desmoronar? Ou talvez congelar devagar até morrer? Os cientistas estão imaginando o inimaginável. E estão tendo ideias ousadas sobre como tudo irá terminar. Este é o fim do universo. Mistérios da Ciência O Fim do Universo Uma batalha está acontecendo nos confins do espaço. Não podemos vê-la, mas os cientistas estão certos que ela está acontecendo. E de que o resultado será terrível. O Universo vai morrer. Isso não acontecerá antes de bilhões de anos. Mas quando acontecer, não haverá escapatória. Descobrir como o nosso Universo vai morrer é um desafio que astrofísicos do mundo todo estão enfrentando. Eles estão apontando equipamentos de alta tecnologia para o céu para desvendar o segredo de nosso destino. As possibilidades são assustadoras. Em uma delas, a gravidade fará o Universo contrair-se. Algo parecido com o ar escapando de um balão inflado. O Universo voltaria a seu tamanho original. Este seria o chamado Bay Cran. Seria o fim do Universo numa grande bola de fogo. A matéria se destruiria a si mesma. Seria bem dramático. Outra possibilidade seria o Big Chill. O Universo se expandiria até que as fornalhas nucleares que fornecem energia para as estrelas se extinguissem. O Universo ficaria frio e morreria. Essa segunda possibilidade é bem triste. O Universo continuaria a se expandir para sempre. E acabaria se transformando num lugar frio e solitário. Já que sua expansão afastaria nossos vizinhos mais próximos. Transformando-nos numa comunidade isolada de estrelas e galáxias. E então, poderia haver um final ainda mais espetacular onde tudo seria destruído até o último dos átomos. Tente nisso como um balão que tenha sido inflado demais. Ele estouraria. Outra possibilidade seria muito mais dramática do que o Big Chill e tão fatal quanto o Big Crunch. O Universo continuaria a se expandir, mas num ritmo acelerado. E na verdade, esse ritmo seria tão rápido que nem a estrutura tempo-espaço conseguiria manter o Universo unido. De qualquer maneira, o fim seria uma conclusão dramática. Para entender como isso tudo terminaria, os cientistas se voltam para como tudo começou. O mistério começou a ser resolvido no Observatório de Monte Wilson com uma visão panorâmica de Pasadena, na Califórnia. Em 1929, enquanto analisava o céu através do maior telescópio do mundo na época, Edwin Hubble fez uma estranha descoberta. O Universo estava se expandindo. A descoberta de Hubble mostrou-nos um novo quadro do Universo, de que ele era um ambiente dinâmico e que estava evoluindo, que ele estava mudando com o tempo, e de que era diferente do quadro que as pessoas tinham da cosmologia. Antes de Hubble, os cientistas diziam que o Universo era um ambiente estático e imutável. A descoberta de Hubble de que o Universo está se expandindo significou que ele teve um ponto de partida, um começo. Isso nos fez pensar, Ei, e se voltássemos no tempo e descobríssemos o ponto em que começamos? E foi daí que veio a ideia de quando o Big Bang surgiu. O Big Bang, aquela fração de segundo em que o Universo e todas as coisas nasceram de uma explosão de um ponto menor do que um átomo. Um conceito errado, mas muito comum entre as pessoas sobre o Big Bang, é o de que podemos identificar um ponto no espaço onde o Big Bang ocorreu. Mas, na verdade, é mais apropriado pensar no Big Bang como uma criação simultânea no espaço como um todo, que continua a se expandir até hoje. Se o Universo está se expandindo desde o Big Bang, os cientistas precisam considerar que ele vai parar de se expandir em algum ponto. A pergunta é, como? A resposta mais óbvia envolve a gravidade. O que sobe tem que descer. As estrelas e as galáxias e tudo mais mudariam de direção. O Universo passaria pelo que os cientistas chamam de Big Crunch. Pegue a parte de cima e depois veja o outro lado. Depois separe os dois. Um foguete modelo oferece pistas de como o Big Crunch agiria. O foguete é como o Universo se expandindo depois do Big Bang. Uma explosão inicial permite que o foguete supere a força da gravidade. A explosão do motor faz com que o foguete saia de sua plataforma de lançamento. Ele acelera e ganha o céu, livrando-se da força da gravidade por enquanto. Parece que ele está subindo e que nunca irá parar. Mas a gravidade da Terra não permitirá que ele continue subindo. Quando o combustível acabar, o foguete conseguirá subir mais um metro, talvez. Depois irá parar e será puxado de volta para a Terra. É isso que aconteceria com Big Crunch. O Universo todo seria puxado de volta para a sua plataforma de lançamento. O Universo tem seu próprio empuxo, sua própria energia. Ele está se expandindo. Mas haverá um ponto em que o Universo irá parar de se expandir, como o foguete que vimos. E então, ele será atraído de volta, puxado pela força da gravidade. Neste cenário, o Universo poderia retornar ao seu estado original antes do Big Bang, preparando o terreno para uma eterna gangorra de criação e destruição. Mas a teoria do Big Crunch esbarra num ponto. Os cosmologistas descobriram que deve ter havido alguma forma de energia que evitou que o Universo fosse destruído. A existência de tal força levou a novas teorias que discutem como o Universo foi criado e como ele poderia terminar. As evidências sobre como isso poderá acontecer são encontradas nos mais poderosos e misteriosos fenômenos do cosmos. Os buracos negros. Prever como o Universo irá terminar envolve algumas das mais avançadas tecnologias conhecidas pelo homem. Em um remoto vulcão na ilha do Havaí, os astrônomos estão monitorando uma batalha no espaço que está formatando o destino do Universo. Numa elevação de quase 4.300 metros, o telescópio Keck aproxima os astrônomos do mundo do espaço para que eles possam ter uma visão mais clara do cosmos. Eles vieram aqui porque o telescópio funciona melhor longe das luzes da cidade e no ponto mais alto possível acima do ar poluído da Terra. As condições ruins dificultam o trabalho aqui. Mas para os cientistas, em busca do maior mistério acima de nós, isso é o paraíso. Esta é uma localização incrível. O ar aqui é muito rarefeito, então é muito difícil trabalhar aqui. Mas esses telescópios são incrivelmente poderosos. E nós somos astrônomos ambiciosos. Não queremos olhar apenas para os objetos de fácil localização. Queremos observar o de luz mais fraca. Assim poderemos entender os confins do Universo. Os objetos distantes que nos dizem algo sobre quando o Universo era muito jovem. Aqui, astrônomos como Richard Ellis estão trabalhando em um problema que tem intrigado os cosmologistas desde os tempos de Edward Hubble. Eles sabem que o Universo está se expandindo, mas o que eles não sabem é a que velocidade. Será difícil dizer exatamente como o Universo terminará até que eles resolvam este mistério. As respostas estão no passado. Um astrônomo usa um telescópio com base no solo como se fosse uma máquina do tempo. Estamos olhando de volta no tempo para estudar galáxias distantes, saber como elas eram há muito tempo. Richard Ellis e cientistas como ele treinam seus telescópios para observar o passado. Eles estão vendo coisas que validam antigas teorias sobre o cosmos, observando objetos que a tecnologia conseguiu ver apenas recentemente. E o que os astrônomos estão descobrindo é que uma das previsões de Einstein, em particular, pode ser a responsável pelo fim do cosmos. Einstein disse que tem que haver mais massa no Universo do que realmente vemos. Ele previu que havia pedaços de uma supergravidade invisível da qual nem a luz poderia escapar. Uma das galáxias distantes descoberta pelos astrônomos Hevelon, a poderosa fonte de raios-x, de alguma coisa que eles não conseguiam ver. Estava na constelação Cygnus e não emitia luz alguma. Mas tinha alguma coisa ali. O que quer que fosse que estivesse emitindo aqueles raios-x, tinha uma massa de cerca de sete vezes maior que a do Sol. Não havia nome para aquilo. Então, os cientistas o chamaram de buraco negro. Buracos negros oferecem aos cientistas uma analogia de como funcionaria a teoria do Big Crunch. Quando certas estrelas ficam sem combustível, elas se consomem a si mesmas dentro de uma massa menor e bem mais densa que atrai cada vez mais matéria, como o Big Crunch. A força gravitacional é tão poderosa que qualquer coisa que chegue perto de um buraco negro ficará preso para sempre. Nem a luz consegue escapar. É um conceito fascinante de que algo invisível possa ser detectado e ofereça uma visão de nosso destino. Esta toalha escura representa o espaço. E o espaço é relativamente achatado. Mas quando você coloca um objeto grande no espaço, ele se curva. Isso é uma moeda. E veja como ela faz uma bela órbita circular. O buraco negro deve ter aprisionado em uma órbita ao redor de si. E essa órbita se torna muito circular à medida que o objeto se aproxima e a moeda vai acabar desaparecendo. Ela vai entrar no buraco negro. Uma coisa que você pode se perguntar é e se o nosso universo for engolido por ele mesmo? E se toda a matéria do universo acabar sendo suficiente para fazê-lo parar dentro de um enorme buraco negro? Então, no final, teríamos uma grande singularidade. Há um possível futuro para o universo de que terminemos numa singularidade. Viemos de uma, talvez acabemos em uma. Essa é uma das maneiras de se encarar isso. Que os buracos negros, de alguma forma, têm uma física muito parecida com a que deu início ao universo. E talvez terminemos assim. Buracos negros existem em áreas isoladas em todo o cosmos. A força gravitacional de um deles é uma versão menor da força que poderia causar o fim do universo. Essa força é a matéria escura. E a matéria escura é o que os cientistas geralmente chamam de cola cósmica. Oi, Métio. Oi. Vamos brincar de cosmologia. A matéria escura atrai outros objetos enquanto sua atração gravitacional é uma força positiva. Não sabemos realmente o que é a energia escura, mas ela tem um efeito repulsivo negativo que afasta as galáxias umas das outras. O redemoinho na demonstração de Richard Ellis representa a força gravitacional da matéria escura. A tinta verde saindo da seringa mostra como o universo desmontaria sob a força da matéria escura. A presença da matéria escura age como o foco para o gás no universo, unindo a estrutura. Foi assim que a Via Láctea se desenvolveu e o universo se expandiu, coisas pequenas se juntando e formando algo maior, a força construtiva e positiva da gravidade. Agora, se esta fosse a única força no universo e se o universo parasse de se expandir em algum ponto no futuro e desmoronasse, a gravidade iria deter a expansão e fazer o universo entrar no Big Crunch. A matéria escura tem sido a responsável pela produção das galáxias há muito tempo. Se tivéssemos que recorrer à gravidade da matéria atômica para produzir as galáxias, não estaríamos em lugar nenhum. Não existiríamos hoje para poder fazer essas perguntas. Porque não houve tempo suficiente para a gravidade ter condensado a matéria atômica que sabemos que existe no cosmos. Então, a matéria escura tem que existir para ajudar nesse processo e acelerar as coisas. Embora o universo continue a se expandir, ele não está mostrando nenhum sinal de que irá acabar. Isso sugere que uma força oposta, a energia escura, pode ser mais forte do que a matéria escura. Mas será preciso um trabalho de detetive para descobrir. Eles observam uma das forças mais violentas do universo para encontrar pistas. Estamos estudando estrelas que explodem para tentar entender se elas podem nos dizer a taxa sobre a qual o universo está expandindo. Estas são explosões que ocorrem no final da vida de uma estrela, como o nosso Sol. O combustível que essas estrelas têm em seu centro está gasto. A estrela morre, sua parte externa se expande e ela se torna algo chamado de anã branca. As anãs brancas, às vezes, têm outras estrelas orbitando perto delas. Uma estrela companheira. Uma grande explosão pode acontecer se os fragmentos da estrela companheira caírem na anã branca, ocasionando um espetáculo incrível de fogos de artifício no cosmos. Os cientistas consideram as estrelas que explodem ou supernovas, como nessas imagens filmadas pelo telescópio Hubble, como sinais confiáveis da velocidade na qual o universo se expande. Suas explosões breves e brilhantes permitem que os cientistas rastreiem a expansão do universo e lhes fornecem uma maneira de medir sua velocidade. São as anãs brancas que se tornam bombas nucleares. Elas explodem com um certo brilho e, durante um certo tempo, é preciso um tempo para que este brilho se dissipe. Elas são algo como uma vela. Qualquer uma delas parecerá igual, não importando onde ela esteja no universo. Os astrônomos medem a distância e a velocidade dessas estrelas que explodem medindo a quantidade de luz vermelha que elas emitem. Quanto mais depressa a estrela se afasta de nós, mais vermelha a luz fica. Quando estudamos uma supernova, conseguimos indicadores de sua composição química. Entendemos a velocidade a que ela se expande seguindo a explosão inicial. Há muita física envolvida que nos permite estudar esses eventos individuais. A taxa de expansão das galáxias que contém estrelas como as supernovas pode ser usada para interpretarmos como o restante do universo está se movendo. Sabemos disso porque podemos comparar a velocidade das galáxias com suas distâncias. Estas pistas poderão levar os astrônomos a responderem quando o universo irá passar pelo Big Ranch ou talvez essas informações levem a uma conclusão totalmente diferente. O Dr. Ellis está procurando pistas no Observatório Keck, no Havaí. Como o telescópio fica em cima de um vulcão enorme, então Richard fica numa sala na outra parte da ilha. Onde estão as linhas, Johan? Eu acho que estão do lado vermelho. Ao mesmo tempo, Johan Richard está no Instituto de Tecnologia em Pasadena, na Califórnia, avaliando a luz de uma galáxia distante que o telescópio Keck filmou. Ele está tentando ver se algum dos elementos conhecidos vindos da galáxia está no espectro vermelho e se está se afastando. Podemos interpretar isso como a velocidade que a galáxia está se afastando de nós. Podemos interpretar como o universo está se comportando, como ele está se expandindo. Interpretar o desvio para o vermelho é a pedra angular para saber o destino do universo. Fotos mais claras do universo obtidas apenas nos últimos anos levaram os cosmologistas a concluir que o desvio para o vermelho de galáxias distantes é maior do que fora previsto. Isso é incrível! O universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando. Nada no cosmos observável pode ser responsabilizado pela aceleração do universo e mesmo assim os dados são irrefutáveis. Isso tem que significar que uma força invisível está trabalhando contra a gravidade. Os cosmologistas deram a ela um nome energia escura. Quando o universo era jovem a gravidade era a força mais dominante. Então o que vemos aqui são galáxias como partículas numa superfície de água unidas pela gravidade. E num certo ponto cerca de 7 bilhões de anos atrás a energia escura e a gravidade estavam equilibradas. Mas o universo continuou a se expandir, a densidade baixou e a energia escura começou a ganhar espaço. E aí o universo começou a acelerar. E a energia escura agora era a força dominante no espaço. O universo começou com uma certa quantidade de energia e estamos tentando descobrir o quanto de energia havia. Sabemos que o universo está em expansão à medida que ele se move para fora com o tempo. Também sabemos que a expansão do universo está acelerando. O que não sabemos é se essa aceleração vai diminuir ou aumentar. Ainda estamos tentando entender isso. Então, para entendermos o que vai acontecer com o universo, temos que saber o quanto de energia existe nele, quanta matéria existe. A história do universo é realmente uma batalha entre a matéria escura e a energia escura. Essas duas forças são opostas. E assim, tanto a história do universo e seu destino serão a competição entre estas duas forças. A teoria do B. Krant foi resultado da interpretação dos cientistas de que a matéria escura é a força dominante. Mas os astrônomos agora suspeitam que a energia escura possa ser muito mais forte. Se for assim, o final poderá ser dramático e violento. Ela separa sistemas solares, separa as estrelas e vai ficar tão grande que vai acabar separando a matéria propriamente dita. quebrar laços, separar átomos e reduzir tudo a partículas fundamentais. E este será o fim do universo. A batalha entre a matéria escura, a força que mantém o universo em seu lugar, e a energia escura, a força que quer destroçá-lo, colocou o universo num caminho de destruição. Se a matéria escura for a vencedora, o universo poderá morrer. Se a energia escura governar o cosmos, o universo poderá ser despedaçado. A expansão ficará tão forte que acabará destruindo o universo todo. Será uma estranha mudança de destino. A energia escura, a força que propele a matéria para formar a magnificência do universo, continua a empurrar para fora e a levar o universo à sua morte. Para descobrir se a energia escura está de fato vencendo a batalha, os cientistas terão que descobrir primeiro a velocidade com a qual o universo está se expandindo. A característica mais formidável do universo é que ele está em expansão. Todas as galáxias estão se afastando das outras. Podemos ilustrar isso com este balão. Quando o enchemos, vemos que cada ponto desenhado neste balão preto, como o céu à noite, está se afastando do outro. Mas existe algo que sabemos sobre o universo, uma outra coisa que sabemos sobre sua expansão, que está em expansão, está acelerando o tamanho do universo, está aumentando cada vez mais e mais depressa, mais depressa. Mas não sabemos exatamente a que taxa. Mas se atingir uma certa velocidade, então algo dramático poderá acontecer. O universo poderá explodir no chamado Big Rip. Isso é perfeito. É legal você ter rasgado isso. Esta é uma versão gigante da demonstração que eu faço em classe. O Dr. Robert Caldwell tenta uma experiência para mostrar como a energia escura afeta a aceleração do universo. Ele usa uma pistola de tinta numa caminhonete. Ele leva a caminhonete para uma rua em declive. A gravidade da terra puxa o veículo para baixo, o que é similar a como a energia escura propelha o universo para fora fazendo-o expandir. A gravidade puxa a caminhonete para frente a uma certa velocidade. A pistola de tinta dispara no solo a intervalos regulares de um segundo. Caldwell mede a distância entre os pontos de tinta e calcula quanto a caminhonete está acelerando. Ele usará os dados dessa experiência para ver como a força da gravidade se compara à força da energia no cosmos. Começamos a pensar no Big Rip quando descobriu-se que a expansão do universo estava acelerando. O grau de aceleração é desconhecido. Hoje os astrônomos do mundo todo querem descobrir a velocidade dessa taxa de expansão. Qual foi a evolução do passado do universo em detalhes? E se concluirmos daí qual será o futuro da evolução do universo? Não se sabe a taxa dessa aceleração. Há certas evidências mostrando que a aceleração está além de um certo limiar. E além desse limiar existe um efeito acelerador que pode acontecer e destruir o universo. O que achou? Fantástico. Eu acho que conseguimos ótimos dados. Excelente. Por que não medimos isso? Ótimo. Você fica daquele lado e eu fico desse. Um metro e meio mais 21 centímetros. O ponto da experiência com a tinta é encontrar paralelos entre a caminhonete propelida pela força invisível da gravidade e o universo em aceleração. Eu estou contente de ter essa fita tão comprida porque está aumentando bem depressa. Depois de algumas medições a distância entre os pontos de tinta aumenta em quase sete vezes. Se o caminhão estivesse no espaço a essa taxa ele viajaria mais depressa do que 160 quilômetros por hora em um minuto e mais de 1.600 quilômetros por hora em dez minutos. Vai ficar grande agora. A pergunta para Robert Caldwell é se o mesmo tipo de expansão e aceleração está acontecendo em uma escala cósmica. Estes são os dados que eu consegui com o Eric. A distância acumulativa percorrida pelo carro como uma função de tempo e é linda. Tem uma bela forma parabólica. É exatamente o que se espera de um corpo em aceleração. E aqui eu tenho outro cálculo onde eu estou trabalhando a aceleração do universo. Os cálculos de Robert Caldwell mostram que as forças da Terra são similares no espaço. Essa demonstração dá um senso dramático à taxa de expansão que parece estar acontecendo no cosmos. A olho nu poderia ser difícil ver se esses dados se encaixam ou não. Mas eu posso lhe dizer que essa estatística indica que o universo em aceleração encaixa-se muito bem nesses dados. Se, como a caminhonete, o universo está em contínua aceleração, então, bilhões de anos à frente, o universo poderá se despedaçar. Todas as estrelas e galáxias distantes seriam afastadas umas das outras. Elas seriam afastadas de nós. mas não teremos tempo de ficar frios e solitários. Será um evento bem violento e dramático. As estrelas se separando, os planetas explodindo e até os átomos se destruiriam antes de o universo terminar. Isso não acontecerá por pelo menos 50 bilhões de anos, mas ainda assim seria um destino interessante para nosso universo. como seriam átomos se espatifando. Coisas como xícaras de café são sólidas. Os átomos se unem para criar algo que sustentaria um caputino sem deixar vazar uma única gota. Vamos nos aproximar da xícara como se estivéssemos navegando no cosmos, passando pelas moléculas e dentro dos átomos. Esta xícara sólida não é nada além de uma fábrica de partículas atômicas que formaram um laço para se tornar matéria. Se estas partículas se afastassem dos laços que mantém essa xícara uma peça só parariam de funcionar. Os átomos não sustentariam mais as moléculas. As conexões entre as partículas minúsculas dissolveriam. A matéria na forma dessa xícara deixaria de existir. Ela desintegraria. Desapareceria. Este é o dramático fim que Robert Caldwell prevê para nosso universo. Se você estivesse na Terra ou em outro planeta se você ainda estivesse por aqui neste dia seria como uma parede escura se aproximando de você. À medida que ela fosse se aproximando as estrelas desapareceriam as galáxias também e a parede escura envolveria o planeta. E então logo os átomos explodiriam e seria isso. A parede escura encolheria até um ponto que seria o fim do universo. Segundo Robert Caldwell este momento ainda está há bilhões de anos à frente deixando-nos muito tempo para refinarmos nossa pesquisa. Essa parece uma história de detetives. Estamos tentando descobrir o culpado pela aceleração cósmica. Eu acho que sabemos seu nome. Nós a chamamos de energia escura mas nós não sabemos como ela opera. Precisamos de mais informações mais informações sobre a física por trás dessa energia. Queremos saber exatamente o que ela faz e exatamente do que ela é feita. E respondendo a estas perguntas poderemos saber exatamente qual será o destino do universo. O Big Red é uma teoria. Atravessando a atmosfera terrestre e penetrando no espaço o telescópio Hubble fornece aos cientistas pistas para um igualmente certo porém menos violento fim do universo. Os cientistas agora dizem que o universo está em expansão. Dependendo da aceleração desse processo ele poderá terminar num Big Red onde tudo será despedaçado. Também é possível que ele continue a expandir mas a uma taxa mais lenta. o universo dessa versão não se despedaçaria ele se tornaria escuro frio sem vida. Se a energia escura for uma constante uma propriedade constante do espaço e continuar na mesma taxa que está agora o universo continuará se expandindo para sempre e isso será muito triste no final ele esfriaria tudo esfriaria. As evidências de um Big Chill e de todas as teorias para o fim do universo em parte vem do telescópio espacial Hubble ele está orbitando desde 1990 e tem a visão desobstruída do cosmos As extraordinárias imagens que ele envia à Terra são de uma clareza e detalhe incríveis e por causa dele os cientistas conseguiram fazer previsões mais precisas de como o universo irá morrer. Aqui está um exemplo de um campo profundo que foi feito pelo telescópio espacial Hubble e que literalmente aponta para uma única região no espaço se você olhasse para isso com outros telescópios antes do Hubble isso teria o tamanho de um selo então de repente o primeiro campo profundo do Hubble captou quatro mil galáxias que parecem com estas mas que nunca haviam sido vistas ele tem um tremendo poder cada uma dessas manchas aqui é uma galáxia cada uma dessas galáxias contém cerca de 100 bilhões de estrelas os astrônomos esperam ansiosos por todas as imagens do Hubble cada uma delas nos traz mais perto da resolução do mistério sobre o destino do universo através do processamento de imagens com computador e diferentes quadros e noites diferentes podemos tirar as outras galáxias da imagem e ficar só com uma pode não parecer grande coisa mas esta é uma supernova e ela poderia nunca ter sido descoberta se este telescópio não tivesse sido lançado o Hubble vê mais do que apenas estrelas e galáxias ele pode ser um dos ingredientes chave no espaço um ingrediente invisível que poderia brecar os efeitos da energia escura que causariam Big Two a matéria escura os cientistas falam sobre a matéria escura como a substância que sustenta o universo e que poderia evitar o Big Rip as evidências de que a matéria escura existe são vistas em algumas das imagens do Hubble de galáxias próximas às vezes parece que há outras galáxias em volta mas as outras galáxias não estão ali de verdade elas são reflexos de galáxias mais distantes chegando por trás os astrônomos suspeitam que essa ilusão de ótica seja a matéria escura causando uma estranha distorção de luz chamada lente gravitacional a luz de galáxias mais distantes é literalmente dobrada pela curvatura no espaço causada pelas estrelas e pela matéria escura em seu caminho quanto mais matéria escura houver entre a Terra e uma galáxia distante mais luz será dobrada e maior a força para causar um big chill a lente gravitacional é uma tremenda ferramenta para os astrônomos porque podemos medir a distorção em outras galáxias e usar isso para rastrear a distribuição de matéria escura em várias escalas estamos olhando para uma distribuição de galáxias idealizadas ao longo do céu e a luz dessas galáxias distantes está se moldando através de grupos de matéria escura o que você vê não é o que está acontecendo é parecido com usar óculos sem saber o que você está usando se você puder dizer como aquela curvatura está ocorrendo poderemos mapear a matéria escura e ver se tem matéria escura ali será que o universo ao redor da matéria escura está se comportando da maneira como deveria dada a gravidade ou não? identificar identificar que energia está dominando a matéria escura ou a energia escura dará aos cientistas mais confiança sobre se um Big Till ou um Big Rip será nosso destino a melhor prova mostra que a energia escura é a maior força mas maior quanto resolver este mistério depende de os astrônomos encontrarem maneiras de medir a que velocidade o universo está se movendo na Terra é simples determinar a velocidade de um objeto um avião por exemplo está relativamente próximo podemos olhar para ele e calcular sua velocidade calculando a distância que ele viaja e quanto tempo ele demora para ir de um ponto a outro mas a luz de uma estrela pode viajar milhões ou bilhões de anos-luz antes de ser vista na Terra quando a luz chegar aqui a estrela terá desaparecido há muito tempo e ela estará longe demais para que possamos medir a distância que ela percorreu e em que velocidade o universo está em expansão só que os cientistas não podem dar respostas precisas sobre sua velocidade o mistério fica mais próximo de ser resolvido sem imaginarmos o cosmos com uma precisão maior não se podia observar as galáxias que estão nessa imagem antes do Hubble ser lançado então a melhora da tecnologia nos últimos anos foi espantosa ela permitiu que mapeássemos a evolução do universo de uma maneira que nunca havíamos imaginado imagens mais claras no espaço facilitam o cálculo da taxa de expansão se o universo continuar a se expandir com o tempo as últimas de todas as fontes de energia as fornalhas nucleares e estrelas poderão morrer e o universo poderá ficar frio e isso é o que chamamos de Big Chill no caso de um Big Chill a terra se tornaria um planeta solitário à medida que o universo continuasse se expandindo as distâncias entre as estrelas aumentariam tanto que elas quase desapareceriam de vista com o tempo elas queimariam e o universo inteiro terminaria congelado essas são ideias que surgiram após o trabalho de Einstein e Hubble só que nenhum deles viveu o bastante para ver os resultados imagine o que Edwin Hubble e Albert Einstein pensariam se eles vissem o progresso que foi feito nesse campo embora Einstein pensasse na expansão do universo como uma solução natural para suas equações ele estaria intrigado ao ver que o universo não parece estar mudando Edwin Hubble estaria desesperado para ver se o universo estava diminuindo sua taxa de expansão na verdade eles estavam errados ele está acelerando na época em que Einstein desenvolveu a teoria geral não sabíamos que havia outras galáxias além de nossa Via Láctea não sabíamos que o universo estava expandindo e mesmo Einstein apesar de suas equações dizerem que o universo devia estar evoluindo não teve confiança suficiente no resultado para dizer se o universo estava se expandindo ou encolhendo ainda assim seu trabalho levou a grandes descobertas científicas que identificaria uma matéria escura e a energia escura as forças que podem causar o Big Chill esta esfera demonstra os princípios por trás do Big Chill as bolinhas de gude saindo dessa esfera são as estrelas que foram formadas depois do Big Bang a energia escura propele as estrelas para frente a matéria escura diminui sua velocidade na hipótese de um Big Chill a expansão continuaria mas o combustível nuclear que faz as estrelas queimar acabaria da perspectiva da Terra a primeira coisa que acabaria seria a luz do Sol o Sol escureceria à medida que ele fosse ficando sem seu último sopro de combustível nuclear a Terra congelaria e ficaria sem vida e bilhões de anos depois que os humanos tivessem morrido o cosmos expandiria além de seus limites algumas estrelas mais próximas sobreviveriam mas a maioria não estaria mais ali a fornalha movimentando o universo acabaria o universo escurecido continuaria a se expandir mas sobrariam apenas restos sem vida e congelados de sua existência vibrante se isso continuar se nada mudar na composição e na densidade dessa energia o universo continuará se expandindo para sempre ele vai ficar cada vez mais frio e até as galáxias mais próximas a nós acabarão se afastando tanto de nós que não as veremos mais então o universo ficará frio e escuro e será um lugar muito solitário os astrônomos ainda tem muito o que aprender sobre a influência da matéria escura e da energia escura e uma grande parte das informações mais novas está vindo dessa sonda no espaço sideral ela está mandando de volta informações que estão ajudando os cientistas a interpretar a história e o destino do universo o céu da noite parece ser um lugar quieto e pacífico mas na verdade existem forças que o estão levando para seu fim a ciência leva os astrônomos para perto de decifrar os grandes mistérios do universo incluindo seu destino a solução para o enigma do universo pode estar escondida nessa imagem multicolorida o que é incrível é que ela é um mapa do universo em seu começo do momento em que ele foi concebido e o que é mais fantástico ainda é que ela revela a grande história que ajuda os cosmologistas a preverem como o universo irá morrer a máquina que filmou isso é chamada de WMAP um satélite da NASA que está trabalhando 24 horas para mapear o cosmos estamos olhando para a fronteira do universo visível a luz que o WMAP mediu o clarão que permaneceu do Big Bang esta é literalmente a luz mais antiga do universo que podemos ver essa relíquia fóssil do começo do universo nos diz muito sobre a composição da matéria como era sua taxa de expansão e quais eram as condições quando o universo nasceu a WMAP foi uma das grandes descobertas astronômicas do século 21 nada antes dele pôde nos dar uma imagem tão clara da energia que restou do Big Bang a energia que os cientistas chamam de radiação cósmica de fundo o WMAP está medindo a diferença de temperatura na radiação cósmica de fundo o que finalmente poderá possibilitar prever que força dominará o universo e como esta força o trará a seu fim os pontos azuis são as regiões na luz de microondas que foram produzidas pelo Big Bang que são levemente mais frias que a temperatura em média e os pontos vermelhos são as regiões levemente mais quentes que a média as diferenças as diferenças de temperatura reveladas pelo WMAP dão aos cientistas informações sobre a natureza da matéria e da energia contidas dentro desse universo eles conseguem analisar os padrões de luz e descobrir pistas não apenas sobre a substância mas também sobre o destino do universo a olho nu conseguimos filmar apenas uma minúscula parte do espectro eletromagnético e temos que ir com extensões de ondas muito mais longas estamos medindo as mesmas extensões de ondas usadas para aquecer a água num fono de microondas com WMAP o WMAP é tão preciso que consegue detectar diferenças em temperaturas minúsculas como a de um milésimo de grau essa sensibilidade ajuda os cientistas a calcularem a proporção de matéria escura para a energia escura as forças que determinam como nosso universo irá acabar juntamos todas as diferenças de medida e formamos um mapa com as variações e virando o contraste para cima podemos subtrair esse brilho uniforme do Big Bang e procurar uma variação não parece muita coisa até que Gary Hinshaw ajusta o contraste então a imagem no WMAP ganha vida olhando para o WMAP nossa mente faz uma viagem de volta no tempo e espaço para que tenhamos algumas ideias do destino do universo afastando-nos da sonda e seguindo o caminho da luz que ela está coletando passamos por Marte Júpiter e Saturno cuja luz refletida leva uma hora para chegar até a Terra depois saindo da Via Látia passamos por Andrômeda a galáxia seguinte cujas luzes levam 2 milhões e 300 mil anos para chegar até nós o que significa que viajamos 2 milhões e 300 mil anos de volta no tempo e finalmente chegamos a 13 bilhões de anos atrás no início da luz visível antes disso o hidrogênio superaquecido estava em toda parte o WMAP pode ver através da história ele está confirmando fatos importantes sobre o universo e o que está levando a sua morte o ato final para o universo se tornou mais facilmente previsível graças ao WMAP suas informações combinadas com o trabalho dos astrônomos nos levaram a descobertas incríveis com relação ao universo em expansão uma rápida expansão sustenta a teoria da energia escura e a possibilidade de um big chill ou de um big rip com a ajuda dos dados que obtivemos nos últimos 10 anos sabemos que existe por um fator de 2 para 1 mais energia escura do que matéria escura então a energia escura é o constituinte dominante é a energia do universo a evidência parece clara a energia escura está assumindo e levando os astrônomos a novas ideias sobre o início e fim do universo antes da descoberta da energia escura as coisas eram muito mais simples se pudermos determinar a quantidade de matéria no universo poderemos dizer alguma coisa sobre seu destino final estes dias simples se foram mas as provas estão aumentando e sustentam a ideia de que o universo continua a se expandir mas será que ele fará isso sem notarmos? fizemos grandes progressos nos últimos séculos sobre aprender algo sobre a evolução e expansão do universo mas agora temos mais perguntas que podemos responder portanto acho que nas próximas décadas as coisas serão mais emocionantes os astrônomos têm toneladas e toneladas de desafios jogados para nós pelos teóricos e tentamos responder a todas essas perguntas acho que um futuro emocionante nos espera porque se você sair e observar alguma coisa você está testando essa coisa e ciência é isso a batalha entre a matéria escura e a energia escura ainda irá durar bilhões de anos e os humanos terão desaparecido da terra há muito quando o resultado final chegar mas nenhuma busca foi mais significativa para a ciência do que entender como o universo nasceu como ele funciona e como ele irá morrer é uma busca sem fim é o que movimenta a astronomia quais são as respostas para essas perguntas os constituintes do universo a natureza da matéria escura e talvez o maior mistério de todos qual será o destino do universo versão brasileira centauro ontem uma 20 20 20 20 21 21 20 22 25 Obrigado.